Olá, graças e paz, Deus abençoe você, estamos aqui mais uma vez para que a gente possa estudar juntos a palavra de Deus. Hoje a gente vai estar estudando mais uma vez a revista Compromisso, a lição 10, que fala sobre a influência da liderança. Então hoje nós vamos ver um pouquinho o que aconteceu depois da morte de Josué, onde Josué reinou ali muitos anos, não como rei, mas como influenciador, como líder do povo. Como até podemos falar aí, juiz também, e não seria o primeiro juiz, mas ele tem ali a figura de Moisés, quando a terra não tinha, os israelitas não tinham reis ainda instituídos, porque o primeiro rei vai ser Saul, mas ele tinha um líder que, ao mesmo tempo que era líder do povo na parte política, ele era líder também na parte espiritual. Então Josué, ele vai seguir o caminho de Moisés, assim como Moisés foi líder, foi libertador, foi também profeta, foi ali o grande líder do povo de Israel, Josué vai fazer a mesma coisa, vai levar o povo a entrar na terra prometida, vai conduzir o povo à vitória. Sempre que você tem ensino das coisas da vontade do Senhor, da palavra do Senhor, você tem prosperidade. E Josué, ele vai unir o povo de Israel, o povo vai prevalecer contra os seus inimigos, que são todos aqueles reis da região ali da terra de Canaã, aqueles sete povos, né? Os girgazeus, os filisteus, os amorreus, todos aqueles povos, os cananeus, que Deus dá vitória ao seu povo. Mas a gente sabe que, durante a liderança de Josué, a vitória vinha sempre quando o povo obedecia, né? E Josué foi um excelente líder, é um dos líderes da Bíblia que você vê que foram bem sucedidos. Ele levou o povo à vitória porque ele conseguiu unir a nação através dos ensinos do Senhor. E quando morre Josué, as coisas começam a dar errado. Por quê? Porque quando morre um líder, o povo fica sem instrução. E é isso que a gente vai começar a ver aqui. Eu queria ler para você o texto-áudio da lição de hoje, lição 10. Novamente eu vou repetir, a influência da liderança. O texto-áudio está lá em Juízes, capítulo 10. Eu vou ler os quatro primeiros versículos. E eu queria que você, se você puder acompanhar, pegue a sua Bíblia e nós vamos estar lendo juntos aqui. Juízes, capítulo 10, versos 11 até o versículo 14. Eu vou ler com você agora. Diz assim a palavra. O Senhor, porém, respondeu aos filhos de Israel. Porventura, não vos livrei eu dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas e dos filisteus? Também os sidônios, os amalequitas e os maonitas vos oprimiram. E quando clamastes a mim, não vos livrei das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, que eles vos livrem no tempo da vossa angústia. Você vê que Deus está como se estivesse desabafando, né? Ele está falando, eu não livrei vocês de todos esses povos, de todas as angústias de vocês, de toda a opressão que vocês tiveram. Ele não tem vitória a vocês, né? Pela mão de Moisés e depois pela mão de Josué. O povo foi unido no ensino do Senhor e teve vitória. E agora vocês estão se desviando novamente, né? Então, clamem aos deuses que vocês estão buscando. Clamem aos ídolos, às asterotes, às acerotes, aos baalins, que eram ídolos daqueles povos mesopotâmios. Clamem a eles. Vamos ver se eles vão salvar vocês. Vamos ver se eles vêm ao socorro de vocês. A gente sabe, hoje, com toda a Bíblia completa, quem eram aqueles a quem os israelitas clamavam, né? Com quem eles se contaminaram, porque eles acabaram, de vez de influenciar os povos da terra, eles acabaram, muitas vezes, sendo influenciados por eles, né? É a mesma coisa do cristão que vai evangelizar e acaba sendo influenciado pelos maus costumes daqueles que eles estão indo evangelizar. Então, eles tiveram muitas derrotas porque eles adoraram esses deuses. A gente sabe que esses deuses não são deuses. São anjos caídos, né? A gente sabe que são Satanás e todos os seus exércitos. Porque o anjo do Senhor, o verdadeiro anjo do Senhor, o anjo eleito, ele não aceita a adoração de ninguém. O anjo eleito não vai se revelar querendo ser seguido. Ele serve ao Senhor. E ele só faz o que o Senhor, Deus, manda. Então, aqueles deuses todos da Mesopotâmia, ali de Canaã, de todos aqueles povos, eles, na verdade, eram entidades espirituais, espíritos malignos, a quem os povos da terra adoravam. E os israelitas acabavam também, quando se desviavam do Senhor, adorando esses demônios. Eles achavam que eram deuses, mas a Bíblia fala que só há um deus. Não eram deuses. Eram seres criados por Deus. Então, Deus aqui está desabafando nesse texto. Está falando, eu livrei vocês de tantos povos. Existe um testemunho poderoso do passado, que mostra que aonde Josué foi, eu dei vitória a ele. Vocês tiveram vitória, vocês derrotaram fortalezas, cidades que tinham muralhas, que não eram possíveis, humanamente falando, serem derrubadas. Eu derrubei a muralha de Jericó. Estou parafraseando aí o que Deus, na verdade, estaria falando para o seu povo. Eu dei vitória para vocês por 31 nações, e agora vocês estão novamente se desviando de mim. A gente vai ver que a falta de liderança espiritual, ela vai resultar na falta de obediência do povo. As pessoas precisam de líderes. Por isso que Deus instituiu na sua igreja, que sempre houvesse líderes, pastores, líderes dentro da igreja, líderes de ministério, para que as pessoas pudessem estar sob uma liderança. Porque quando você não tem liderança, quando não há alguém que ensina a palavra de Deus, quando não há alguém que ensina a vontade de Deus, os preceitos do Senhor, as pessoas simplesmente se corrompem. A natureza do homem caído, ele já é corrompido. Mas o homem novo em Cristo, ele tem uma nova natureza. Ele quer ensinos do Senhor, mas se não tiver pessoas que ensinam, acaba que essas pessoas podem se deixar levar por ensinos fraudulentos. É necessário que haja liderança. E você vai ver isso. A Bíblia fala que a segunda geração, após a morte de Josué, se desvia do Senhor completamente. Eles não guardam mais os seus mandamentos. Eu quero ler com vocês Juízes, capítulo 2, verso 10. Juízes 2, 10 diz assim. E foi também congregado toda aquela geração a seus pais, e após ela levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que eles fizeram a Israel. Quer dizer que depois da morte de Josué, uma outra geração, que não tinha compromisso em aprender o que aconteceu antes, naquele tempo, o aprendizado era muito feito de maneira oral. Os pais ensinavam aos filhos, os filhos aos seus filhos. e aquela geração falhou em não ensinar a geração seguinte, e a geração seguinte também não se interessou em aprender os preceitos do Senhor, e eles se desviaram. Quer dizer, depois que o grande líder Josué morre, o povo se desvia. O povo se desvia por quê? Por falta de liderança. Era mistério, era importante que houvesse liderança para que o povo pudesse ser ensinado. E o livro de Juízes vai marcar exatamente essa ausência de ensino e liderança, alternando períodos sobre a liderança dos juízes, que são períodos de prosperidade, aonde os juízes são mandados para Deus para libertar o seu povo daqueles opressores que oprimiram o povo porque o povo estava fazendo coisas que não eram da vontade de Deus. E quando você faz coisas que não eram da vontade de Deus, Satanás ganha espaço, Satanás ganha lugar, por isso que a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Por quê? Porque quando eu peco, quando eu não faço a vontade de Deus, eu estou dando lugar ao diabo. E o diabo vem para roubar, matar e destruir. E era o que acontecia. Quando o povo se desviava dos ensinos do Senhor, Satanás mandava os seus servos, que eram aqueles reis daquela época, que eram servos de Satanás, e oprimiam Israel. Eu quero ler também Juízes 2, capítulo 2, verso 18 a 19. Vamos pegar lá, na Bíblia? Juízes 2, 18 a 19, diz o seguinte. Quando o Senhor lhes suicitava juízes, ele era com juízes, quer dizer, Deus era com juízes, Deus estava dando graça ao juiz, para que o juiz pudesse exercer o seu comando, a sua liderança. E os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, por causa dos que os oprimiam e os afligiam. Mas depois da morte do juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam nenhuma das suas práticas, nem a sua obstinação. Quer dizer, eles eram obstinados. Eles eram obstinados em fazer o mal. Eles não se deixavam corrigir facilmente. Enquanto o juiz estava ali, que era uma boa influência, uma boa liderança, um bom exemplo, eles seguiam. Mas quando o juiz morria, e não era dado outro juiz, porque o sistema de juízes não era um sistema monárquico, na monarquia, quando o rei morre, já tem um descendente direto, que é o seu filho, que vira rei, que se torna rei, que se estabelece rei. E isso é automático. Mas no sistema de juízes, não. O juiz morria. E depois, naquele tempo que ele reinava, que ele liderava, o povo seguia. Depois que ele morria, ficava sem juiz. E aí o povo se corrompia, por falta de liderança. Então é importante a gente entender essa lição, que quer mostrar que, por causa do ser humano, do jeito do ser humano ser, precisa de líderes. As pessoas precisam de líderes. As pessoas que, muitas vezes, não têm liderança, não são líderes, precisam ser liderados por alguém. Por isso que a igreja de hoje precisa estar sempre formando os seus líderes. E esses líderes precisam ter responsabilidade diante de Deus, para que possam ensinar a coisa certa. Eu gosto muito da palavra de Deus, lá em 1 Timóteo, se não me engano, 4, 16, depois você pode confirmar, quando Deus, quando Paulo fala para Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. O que Paulo está falando para Timóteo? O jovem pastor Timóteo e Paulo, o experiente pastor, está ensinando o seu liderado. Ele está falando, olha, ensina a coisa certa, ensina a palavra de Deus, porque fazendo isso, você vai ser salvo pela própria palavra que você ensina e você vai salvar aqueles que estão ouvindo a palavra. Mas se você ensinar a coisa errada, você vai se desviar do bom caminho e você vai também levar aquelas pessoas que estão te ouvindo também a andarem por caminhos errados. Então, dependendo do que o líder ensina, do que ele está ensinando, tanto ele como o povo vai ser edificado, tanto ele como o povo vai andar por caminhos ruins. Então, nessa época dos juízes, acontecia essa gangorra. Quando um juiz ensinava, quando um juiz era um bom líder e quando ele estava reinando ali, liderando, as pessoas seguiam ele. Quando ele morria, ficava sem liderança. E vinha a ida de Deus sobre eles e aí Deus acabava afastando-se deles e Satanás, obviamente, que se aproxima e aí traz os seus servos, os reis da Mesopotâmia, lá daquela região de Canaã e acaba exercendo um domínio malético, maligno, sobre o povo de Israel. O ensino sempre vai trazer a presença de Deus e a falta do ensino sempre vai trazer a presença do inimigo. A falta do ensino da palavra de Deus leva o povo a se corromper, a pecar e o diabo ganha espaço. É sempre assim, né? Eu quero novamente ler também Juízes, capítulo 3, 7. Juízes 3, versículo 7. Diz assim, Os filhos de Israel fazem o que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos baalins e aos acerotes, né? Não, perdão. O Juízes 3, 7, você vai ver exatamente isso que eu falei, que os filhos de Israel, eles começam a fazer o que era mal e começam a servir aos deuses, né? Vai mostrar isso. E aí eles servem a esses falsos deuses, a esses demônios, né? E aí acabam caindo na mão de Satanás e aí Satanás manda os seus servos. Qual é o primeiro servo de Satanás que o livro de Juízes nos revela? É Cuzã. Cuzã Rizatain, né? Que é rei da Mesopotâmia. E ele vai reinar sobre Israel oito anos. Ele reina. Por que que ele veio? Por falta de liderança, por falta do ensino da palavra. E aí o povo começou a se corromper, começou a idolatrar os ídolos, né? As asterotes, aos baalins que são ídolos daquela região. E na verdade, adorando os ídolos, eles estavam adorando a Satanás. E aí Satanás ganha espaço e manda o seu servo. Cuzã Rizatain e ele reina, né? Ele domina. Não é um reino no sentido de fazer o bem. É um reino maligno porque ele domina sobre o povo de Israel. Um rei de fora, um servo de Satanás vem e reina sobre o povo porque o povo se corrompe. Mas aí o que acontece? Esse ciclo que vai marcar juízes. Israel clama ao Senhor e Deus manda o primeiro juiz que você vai ver ali no livro de juízes que é Otiniel. Otiniel, ele vai ser o primeiro juiz, né? Ele é filho de Kenás e a terra tem sossego sobre a liderança de Otiniel por 40 anos. Olha que coisa importante de a gente observar. Quando há um bom juiz, quando há uma liderança, houve sossego na terra. Por que houve sossego na terra? Por que os inimigos não vieram? Porque o povo estava fazendo a vontade de Deus. Porque o povo estava congregado fazendo a vontade de Deus, sendo ensinado por Otiniel de maneira positiva, se unindo ao Senhor, não adorando aos falsos deuses e por isso houve paz na terra. Então a paz é sempre resultado do bom ensino. A paz é sempre resultado de você fazer a vontade de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, tem paz. É claro. Existem ataques? Sim, existem tentações, existem opressões do inimigo, ataques do inimigo, mas quando você está com Deus, fazendo a vontade de Deus, mesmo que você seja atacado, você tem paz interior. E naquele momento ali da história, desses 40 anos de paz, houve paz também de inimigos externos. Deus não permitiu que os inimigos viessem porque eles estavam congregados sob a liderança de Otiniel fazendo a vontade de Deus. e aí você vai ver quando ele morre, quando Otiniel morre, começa novamente o problema, porque sem um líder eles vão se desviar, o povo vai se desviar, e aí Satanás traz um novo servo dele que é Eglom, que vai dominar Israel durante 18 anos. São 18 anos de falta de paz, de guerra, de problema, de angústia, porque o opressor vem para roubar, matar e destruir. E aí o que acontece no final dos 18 anos? O povo clama, o povo vê que peca, que pecou, e aí clama a Deus pedindo misericórdia, se arrependendo dos seus pecados, o movimento de súplica a Deus, de que o povo não tem como viver sem a graça do Senhor, e Deus se compadece, e aí manda um novo juiz sobre Israel. E esse juiz que é Eúde, que é filho de Gera, Benjamita, ele vai matar Eglom e vai começar um novo período de paz enquanto ele reinar, depois dele vem sangar, e aí você vai ver Gideão, Jefité, todos esses líderes, Sansão, que durante a sua liderança o povo vai ter paz, e quando eles morrem, o povo se corrompe, isso vai culminar toda essa gangorra, quer dizer, o povo ouve o juiz, anda no caminho do Senhor, Deus dá paz, aí o juiz morre, o povo se desvia, começa a pecar, aí Satanás ganha espaço, traz um servo dele para dominar sobre Israel, Israel fica aflito e se arrepende e clama ao Senhor e Deus dá um novo juiz, todo esse tempo vai durar mais ou menos 300 a 350 anos, 320 anos mais ou menos, que é a época dos juízes, depois vai vir o domínio muito massivo e duro e cruel do povo dos filisteus, e esse domínio vai levar praticamente Israel a entrar na monarquia, o Israel vai pedir a Deus um rei e de certa maneira há uma melhora, porque sobre o reinado há uma unificação, uma unidade nacional, e Israel que eram 12 tribos e as tribos tinham seus costumes, mesmo que todas elas eram do Senhor, por causa da falta de uma união nacional, havia muitas diferenças entre elas, então isso com a monarquia, isso diminui, esse problema diminui, as pessoas começam a ter mais uma visão de Estado, Deus queria ser o grande juiz, o grande rei deles, mas na verdade, eles queriam um rei como as outras nações, e Deus permite isso, e isso de certa maneira vai minimizar o problema das distâncias entre as tribos, vai minimizar o problema da falta de consciência de uma nação, e eles vão ganhar a consciência de união nacional, só que isso vai trazer um outro problema, porque você vai depender de que tipo de rei está reinando sobre Israel, então vem Saúl, que durante 40 anos vai ser um mau rei, e é claro que essa má influência vai trazer o povo novamente a pecar, e aí Deus levanta um bom rei, que é o rei Davi, e durante 40 anos, 7 anos e meio, ele vai ser rei só de Judá, depois sobre 33 anos, ele vai ser rei de todo Israel, todas as 12 tribos de Israel vão se congregar sobre o reinado de Davi, Davi é o grande reinado, e o grande rei, é claro que depois dele, da linhagem de Judá, vai ter bons reis, você vai ver ali que se levanta Josafá, se levanta Asa, que a gente pode dizer que foi um bom rei, e outros reis que foram bons e sobre a liderança deles o povo anda com o Senhor, mas maus reis se levantam, maus reis vão se levantar em Israel, Manassés, Acabe, e tantos outros ruins, e sobre essas mais lideranças também o povo vai se desviar, então eu queria conclamar você, eu quero até fazer uma comparação com Josué, que foi um grande líder, o nome Josué no hebraico, ali na forma antiga do nome, ele vai, é a mesma coisa que o nome de Jesus, o nome de Jesus, quer dizer o que? Jeová é a salvação, então o grande líder Josué, ele tem o mesmo nome do nosso único e verdadeiro Senhor, que é Jesus Cristo, e você vê que Jesus é o líder permanente, hoje nós não precisamos mais de reis, nós não estamos mais sob uma liderança política no sentido de que a gente dependa de um presidente bom ou de um presidente ruim, não, porque o nosso líder agora é Jesus Cristo, é o nosso Josué, é aquele que nos leva à terra prometida, que essa nova criação que nós somos feitos em Jesus, nós somos criados de novo, a nossa natureza de Adão ela é morta, sepultada e nós passamos a ter uma nova natureza e agora nós passamos a estar sob uma liderança que é uma liderança perpétua, é uma liderança que não acaba, ela não tem nada a ver com as lideranças políticas, independente do político que estiver presidindo o nosso país, nós temos um líder a quem nós servimos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso líder, é o nosso rei, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é um verdadeiro Deus, como a Bíblia diz, e a vida eterna, então, não importa qual seja o meu presidente, é claro que eu quero ter bons presidentes, Deus quer nos dar bons presidentes, e Deus quer que os presidentes, os reis, eles possam governar o seu povo com sabedoria, que eles sejam cristãos, essa é a vontade de Deus, mas se não forem, nós continuamos firmes, estando sobre o comando de Jesus, o reinado de Jesus, sobre o governo de Jesus, porque se a gente se desviar, como o povo, na época do juiz, se desviava do ensino de Jesus, Satanás vai ganhar espaço, então não tem esse negócio, eu sou crente, e Deus vai me proteger, mesmo quando eu estiver errado, sim, Deus protege, mas ele não vai ser conivente com erro, ele não vai ser conivente com pecado, então você vê cristãos, que são cristãos, que nasceram de novo, mas não estão andando no bom ensino, não estão estudando a Bíblia, não estão debaixo da autoridade espiritual dos seus pastores, e eles vão dar lugar ao diabo, e o diabo vai entrar justamente no pecado, o pecado é o grande problema do cristão, o pecado traz espaço para o diabo, como na época dos juízes trazia espaço ali, para que Satanás pudesse mandar os seus servos sobre o povo de Israel, e hoje é a mesma coisa, então sobre esse grande líder, sobre esse grande Deus, esse grande Senhor que é Jesus Cristo, nós não temos que temer maus presidentes, ou ficar só bem quando tiver bons presidentes, não, porque o nosso líder verdadeiro é Jesus Cristo, não importa quem é que esteja presidindo o Brasil, o povo de Deus tem um só líder, um só Senhor, que é Jesus de Nazaré, e se você seguir os caminhos dele, ele disse que nós temos que nos amar, uns aos outros, e amar a Deus sobre todas as coisas, e se você fizer isso, se você andar no amor e na fé, você não vai andar em pecado, e consequentemente você vai ser paz, paz contra os seus inimigos, porque Satanás não vai encontrar espaço para você, contra você, e paz interior, que é quando você está sobre o reinado de Jesus, o Espírito Santo vai te trazer paz, mesmo comigo, você vai ter paz interna, paz no teu espírito, porque a palavra de Deus vai trazer harmonia com Deus, com reconciliação com Deus, e você vai andar nos caminhos do Senhor, tá bom, meu querido? Deus abençoe você, ame o Senhor de todo o seu coração, e ame o seu próximo como a si mesmo, esse é o grande mandamento do Senhor Jesus, nós não estamos mais debaixo da lei mosaica, mas estamos debaixo da lei do amor, o que é o amor? É fazer o bem, é ouvir o que Jesus está falando na sua palavra, independente de alguém fazer o mal a você, faça o bem, combata o mal com o bem, e Deus vai te dar prosperidade, Deus vai te dar entendimento, conhecimento, discernimento, sabedoria, e você vai prosperar aonde você estiver, Deus esteja contigo, Deus abençoe a tua casa, a tua família, e a tua descendência para sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo, você pode falar, amém? Deus te abençoe, um bom domingo para você.